Mais um vídeo! Que demais! Então, pessoal, já deixa o seu like, que é o joinha aqui embaixo. E o mais importante, compartilha esse vídeo aqui, porque o YouTube está engajando muito pouco os vídeos. E é claro, você compartilhando ajuda muito esse canal aqui. É verdade. E pra você que está no meio desse caos que a gente está vivendo, que é uma alternativa pra poder ganhar grana, pra poder ganhar dinheiro, fica até o final desse vídeo, que eu vou te explicar o que eu tenho feito que fez com que meu faturamento dobrasse aqui na internet nos últimos meses. E isso trabalhando de casa. Então, fica até o final, que tem coisa boa. Certamente que sim! Bom, pessoal, antes da gente ver uma fiscal que iria fechar mais o estabelecimento comercial de um trabalhador e passar uma vergonha terrivelmente em ser humilhada pelo trabalhador, você vai ver uma dica muito importante pra você se proteger de um possível assalto. Então, já pega aí, ó, sua caneta e o seu papel pra você anotar essa vergonha gigantesca que essa feminista vai falar. Caso alguém um dia tentar te assaltar, é só você falar, para! Cara, você acha isso legal? Porque, primeiramente, eu não te dou autorização a tocar em mim e, segundamente, eu não te dou autorização a retirar os meus pertences. Caso ele apontar uma arma na sua cabeça, você fala, isso é ilegal e você pode ir preso por causa disso. Poste de armas não é permitido segundo a Constituição Brasileira. Por favor, retire a arma da minha cabeça antes que eu chame a polícia. E pronto, você está livre do assalto. É incrível, né? É muito incrível, né? A gente querendo mais policiamento, a gente querendo poder ter o porte de arma, pra gente poder, pelo menos, ter o direito de tentar se proteger, a gente querendo que as leis sejam mais duras contra pessoas que fazem isso, e vem essa gênia que tem essa ideia maravilhosa. Aí você me diz, como que ninguém tinha pensado nisso antes? Fala pra mim! Olha, eu vou ser sincero. Eu só tenho a dar meus parabéns para essa moça, com toda certeza, porque, com toda certeza, ela entrou para o livro dos recordes. É a primeira pessoa com QI abaixo de zero. É por isso que eu gosto de colocar o vídeo, porque se eu falar para vocês, vai ter muita gente que não vai acreditar em mim. É que nem a feminista que fez um vídeo chorando, porque ela não conseguiu montar um hack. Olha só isso. Eu comprei um hack para a televisão pela internet, e eu vou tentar montar sozinha. Eu nunca montei nada na vida. Bora lá. Bora lá. Eu não consegui montar mais do que um pé. O outro pé não fixa. Ele fica com espaço. Tá uma merda mesmo. Eu não consigo apertar esse parafuso. A narrativa de eu sou uma mulher independente e forte, que consegue fazer as coisas, é muito bonita. Até o momento que eu não consigo apertar um parafuso. Aí você vê como que é a evolução humana, né? Antigamente a pessoa chorava por quê? Porque machucou a mão, se cortou, sei lá, algum parente partiu dessa para melhor. Mas hoje não. Hoje a pessoa chora por quê? Porque eu não consigo apertar um parafuso. Se eu for tentar montar um hack, eu acho que eu não consigo. Isso significa que eu sou burro? Talvez. Mas não vou aumentar nesse detalhe. Mas o fato é, nem todo mundo consegue fazer todas as coisas. É por isso que existem mais pessoas no mundo, né? Se você não consegue, a outra pessoa vai saber fazer. E às vezes o que eu sei fazer, essa outra pessoa não vai saber fazer. E é assim que o mundo funciona, né? Mas pra esse pessoal, é difícil entender isso. Comenta aí da técnica anti-assalto. E também comenta a respeito dessa menina que não consegue apertar parafusos. Comenta aqui que eu quero saber a sua opinião. Agora sim, vamos ver uma cena que, infelizmente, a gente não gostaria de ver, né? Que é um empresário passando por uma situação muito difícil. Mas que, pelo menos, ele teve uma reação à altura contra essas pessoas que estão cometendo coisas absurdas. Contra pessoas honestas e que só querem trabalhar. Então vamos ver o vídeo, pessoal. Já compartilha que esse vídeo é de extrema importância. Deixa o seu like se você esqueceu, porque também isso ajuda no engajamento do vídeo. E vamos lá ver o vídeo e depois eu vou comentar mais. Ó, fiscalização chegando. Nem se eu quisesse, moça. Ela já vem perguntando, né? Vocês estão funcionando? Tá funcionando? Nem se eu quisesse. Estamos sem mercadoria. Eu estou sem mercadoria. Não, eu estou... Declarei falência. Estou fechando minha loja. Amanhã, ASL, você vem fechar minha... Desligar minha luz. Tá? Estamos mais do que é fudido. Estamos fudidos. Queria dizer também à polícia aqui, todo mundo. Minha esposa está grávida. Estou sem dinheiro. Estou quebrado por conta dessas fiscalizações. Estou declarando falência. Tá? Não temos renda. Não temos renda. Não temos dinheiro. Não podemos trabalhar. Não podemos trabalhar. É muito triste um trabalhador honesto ter que se esconder por causa disso. Obrigado, você está filmando, moça. Me filma mesmo. Queria dizer à polícia militar que vocês hoje podem até não me empreender por eu estar fazendo esse protesto. Mas o meu último recurso, talvez seja pedir emprego na boca de fundo. No último comércio que ainda não está sendo rechaçado. Entendeu? É um protesto que eu estou fazendo. Entendeu? Com a Prefeitura da Serra. Entendeu? Obrigado você também. Muito obrigado pelo que vocês estão fazendo. Aí você vê, depois de tudo que o cara falou de estar na falência, de estar com a esposa grávida, e os caras não oferecem nenhuma ajuda. Nenhuma ajuda ao cara e vão embora. Ou seja, essa fiscalização é só pra ferrar, né? Pra não dizer outra coisa, o trabalhador, cara. É só pra ferrar o trabalhador. Muito obrigado, polícia militar, bombeiro, guarda municipal, por estar apoiando isso aí. Muito obrigado pelo que vocês estão fazendo. Humilhando o trabalhador. Humilhando. Isso é humilhante. Eu não sou vagabundo. Sendo humilhado por vocês. Isso é humilhante. Porra. Revolta. Trabalhador. Não é. Jaca-pudo. Que engraçada. Zera. Eu sou trabalhador. Eu sou trabalhador. Vocês vão me prender por eu estar trabalhando. Mas o próximo de droga não para. A situação do carro. A situação do carro. A situação do carro. E a situação de muita gente, cara. De muita gente. Que que é isso, cara? Caramba. Agora você vê, né? Os fiscais, eles vão na loja das pessoas só para poder multar e fechar a loja. Eles não dão uma orientação para a pessoa o que ela pode fazer para poder ganhar dinheiro sem ser presa. Porque você imagina, o cara não pode vender bebida, não pode vender roupa, não pode cortar cabelo, não pode servir comida. Vai fazer o quê? Resta dar o rabo. Mas a gente nem sabe se isso é serviço essencial. A gente fica na dúvida, né? Porque a gente nunca sabe o que pode fazer e o que não pode. Cara, é muita falta de humanidade, né? Essa situação me lembra a história da vaca, do esquilo e do gavião. O esquilo estava no meio de um pasto e estava muito frio. Muito frio. O esquilo estava quase morrendo de tanto frio. Ia morrer congelado. Passou a vaca, cagou em cima do esquilo. Aquilo que parecia a primeiro momento muito ruim, aquela bosta quentinha, aqueceu o esquilo e manteve ele vivo durante aquele tempo daquele frio. Só que logo depois veio o gavião, pegou o esquilo, tirou da bosta que mantinha ele vivo. E o gavião logo depois comeu o esquilo. E o que essa história mostra pra gente? Primeiramente que o gavião é muito porco, comeu o esquilo cheio de bosta. Mas também mostra que nem tudo a primeiro momento, como manter lojas abertas, manter lojas abertas que vão manter sustento de famílias, é ruim. E nem tudo que parece ser bom, como políticos tentando vender essa imagem, que os fiscais fechando lojas que é sustento de famílias, vai manter todo mundo protegido e vai ser tão bom assim. Ou seja, moral da história, nem todo mundo que te coloca na bosta quer o seu mal. E nem todo mundo que te tira da bosta quer o seu bem. Tá vendo? O novo filósofo da bosta. Infelizmente tá faltando empatia entre as pessoas, né? E justamente no momento que era mais importante que as pessoas tivessem empatia umas pelas outras. Eu, sinceramente, eu não sei aonde vão chegar, né? Só Deus sabe. Bom, e pra você que ficou aqui até o final do vídeo e quer saber como que você pode ganhar dinheiro com a internet, do seu celular, da sua casa, não tem mistério. Você hoje aplicando os métodos certos, você vende do Google, você vende do Facebook, você vende de todas as plataformas digitais. Eu hoje, mais do que dobrei o meu faturamento, porque eu mudei uma coisinha ou outra na minha divulgação. Antes eu fazia de qualquer jeito. Hoje, com os métodos que eu tenho feito, mudou completamente o resultado final do faturamento da minha empresa. Agora, se você quer saber como que eu tenho feito isso, todas as técnicas, todos os métodos, da forma correta, clica aqui no primeiro link da descrição e assiste o vídeo do Thiago Gomes, que com certeza vai mudar a sua cabeça de como trabalhar com marketing digital e com internet. Então, clica aí no primeiro link da descrição, assiste o vídeo, que eu tenho certeza que também vai mudar os seus resultados. Bom, pessoal, comenta aí o que você tem achado desse absurdo, desses fiscais, irem nas lojas e fecharem as lojas de pessoas trabalhadoras, pessoas honestas. Deixe o seu like também no vídeo, compartilha, que é muito importante, e assista o vídeo anterior a esse. É só você clicar aqui. Espero que tenha gostado do vídeo e a gente se vê aonde, meus queridos? A gente se vê no próximo vídeo, seu animal.